Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Dor na planta dos pés, pode ser sinal de alguma doença? Quem responde é o ortopedista Dr. Luiz Antônio Depieri. Boa tarde Dr. Depieri, seja muito bem-vindo. Boa tarde Maíta, continuando então a nossa programação, respondendo as perguntas dos telespectadores, vamos então a primeira pergunta. Dor em planta dos pés, pode ser sinal de alguma doença? Com certeza, como nós temos muitas patologias, ela pode estar relacionada com alterações articulares e nós podemos também relacioná-la com impacto no solo. Em relação às alterações articulares, você pode ter desenvolvimento de artrose, degenerações realmente das articulações por outras patologias sistêmicas e também nessa situação estaria relacionado até necrose óssea provocada por doenças como por exemplo diabetes. E agora se a gente for pensar do lado do impacto então, na parte da sola dos pés, você pode pensar em metatarsalgia, você pode pensar em facite plantar, que é uma maneira mais simples, as pessoas chamam de esporão de calcânio. Ou seja, existem várias patologias que estão encaixadas nessa situação de dor ao deambular, ao andar. Isso por conta de que às vezes a pessoa não tem gordura e começa a então agredir o pé de uma maneira extremamente ativa e a pessoa começa a sentir dor nos pés. Mas, para a gente conseguir saber exatamente o que está acontecendo, teria realmente que fazer uma consulta, para a gente poder examinar e ver qual é o fator que está levando a essas dores. Mas sim, todas essas dores podem ser relacionadas com patologias sim. Acho que consegui elucidar essa dúvida e gostaria de agradecer e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigada por assistir.